Bom, se ele passa aqui, eu posso ir tranquilo atrás dele, porque passa qualquer coisa, né? O cara com double decker, carreta daquelas mais altas, uma estradinha dessa aqui é top, olha lá, ó. Eu tô com a lona atrás também, né? A minha é 4 metros e 3, parece, né? E a do... A do colega na frente, ela é bem mais alta do que a minha, então... Podemos ficar tranquilos, 100%, ó. Se ele passar, nós passamos. Clandestino em Sideline, galera, e diretamente da terra da rainha, nós indizemos nas veias. Perdidos aqui no meio do mato. Saindo aqui do sul, aqui perto de Eastburn. Agora vou subir ali pro porto, ali perto de casa, pra carregar essa lacraia aqui, de madeira pra manhã, né? Acho que tem que virar à direita. A 2100. Acho que é à direita aqui, né? O navegador tá falando. Quando a gente não conhece nada, tem que confiar nele, né? Ó, o outro ali também tá indo, então vambora. Tá falando pra virar aqui? Vambora, né? A 229. Vira aí. Vambora virar aqui. Será que apertou? Nada, né? Acaba até dois, né? Um do lado do outro. Estrada boa. Larga. Aí sim dá pra vir na direção, né? Ô, lasqueira. Aí o senhor atrapalhou meu rali, ué, hein? De lá pegou. De lá pegou no mato ali. Tá, é doido. Eu tô, o caminhão, obviamente, tô na minha faixa, mas ele ainda tá comendo parte, né? Da, 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 da linha, da faixa de lá. E tá colado aqui na, no acostamento, né? Aí, de vez em quando, estampam uns aí e passam no pau, né? Dá só aquela sacudida, né? Bom demais, né? Aí sim, ó. Bom da profissão é isso aí, ó. Os desafios. É, basta ver o caminhãozinho da frente e como é que ele tá ali na faixa, lá, ó. E aí, ó. O Zugar Filé Realmente um Zugar muito top Subindo um carro ali Obviamente o tipo de direção Nessas estradas aqui é completamente diferente Daquele de rodovia Passou Atenção aqui tem que ser Nível Hard Então como é que faz? Um mau cabo caminhão? Tem muitos que falam aí Essas estradas aí não é pra qualquer um não E realmente né Não é pra qualquer um não Deixa o bico da igreja lá Era igual meu pai falava Quando eu tava começando a dirigir Você tem que treinar seu golpe de vista Moleque Moleque você tem que treinar o golpe de vista Subindo os mataboros lá nas fazendas Lá duro igual não sei o que né E o medo Porque era só o Tirar minha panela daqui Essa panela A panela já tá enchendo o saco aí já Ela fez um café agora Entra aí Entra aí caralho Aí Pronto Não fica batendo aqui dentro mais Os mataboros nas fazendas Era só aqueles Dois tocos assim né Tipo Pra passar ali Alguns eram dois tocos Outros eram Um negócio Tipo umas gradezinha Mas era a conta certinha da roda né E eu lembro o véio passava no pau Ele vinha ali Garrava ali Eu chegava perto Parava o carro Olhava ali Levantava o pescoço Igual um ganso ali na frente Olhava Olhava O véio ficava doido né Vai porra Vai moleque Não dá não cara Não dá não Acho que eu tenho que estar naquela ruinha ali É lá mesmo Olha o bichão antigão aí Quatro retrovisou Olha aí Que dois só não dá não Preciso de quatro Eu acho que é lá mesmo A268 aqui Pra lá e pra cá Mas isso não tem nada a ver com nós Porque eu vi a placa bem ali atrás Ali Maidstone Tá aqui direto Aqui pra frente Então vamos Fiar a cabeça ali Vamos ver Vamos ver Já larga bem Já sai arrancando o retrovisorzinho da tia aí Uuuu Lasqueira Precisa fechar não tia Que a gente fecha pra senhora Olha ali como é que tá ali E aí E aí E aí E aí Quando a gente era moleque Tinha medo Eu aprendi a dirigir com Tinha 12 anos 11, 12 Foi quando eu comecei Mas e o medo De bater, encostar alguma coisa Desde moleque eu sempre tive essa coisa A gente tem que ter cuidado com as coisas dos outros Sempre Podia ser até dos meus pais Mas tudo que é dos outros Pra mim não é bom Não gosto de pegar nada que é de ninguém Porque se acontecer alguma coisa Quebrar, arranhar, sei lá Acho que eu fico com trauma o resto da minha vida Tipo, eu evito pegar as coisas dos outros Não gosto Carro emprestado Moto Qualquer coisa Eu evito Então o carro era do velho Eu ficava preocupado em bater o carro dele Tava com medo Tava com medo, né Melhorou aqui Melhorou nada Olha aí Opa Manzeiro do céu Você tá doido Aí sim, ó Clandestino Você curte aí Roda Roda polida, né Tanque polido Tem ninguém Bora Eu acho top Mas eu curto no caminhão dos outros Tá cheio de curva Eu acho top Caminhão todo limpinho Polido Tudo mais Tanque brilhando Acho filé Mas no caminhão dos outros O meu não Tá louco, rapaz Vai pra lá, porra Por que? Motivo Motivações, né Essa corrida que a gente tem aqui Carrega Amarra Desamarra Aperta Vai Sobe Desce Depois de um dia desse O cara tá cansado Tem que descer com um baldinho lá Paninho De bunda Ir lá esfrega a tanque Roda Não Não é pra mim, não Talvez quando eu tiver o meu próprio caminhão, né Sei lá Talvez eu mude de ideia, né Mas Que essa Que essa rotina que eu tenho aqui Não Não animo, não Ainda mais fazendo esse tipo de trabalho que eu faço aqui, né Tipo entrando em obra Saindo dentro de obra Fazendo doido aí Barro pra todo lado É Não animo, não Porque o dia já é estressante Já é pesado já, né Já é cansativo Ainda tem que descer lá pra ficar esfregando tanque Roda Bonito é bonito Eu curto, acho top Gosta ali do estilo europeuzão lá, né Igual muitos de vocês falam aí, né Luz pra todo lado Aquela Barra de luz aqui Barra de alumínio pra lá e pra cá Acho top Mas pra você ter um caminhão desse Você tem que saber manter ele, né E saber manter ele É ficar esfregando lá Panela O tempo todo, né Então Ainda mais aonde, né Aonde? Na Inglaterra, né Onde chove um dia assim E um dia assim, né Todo dia dá aquela chuvinha básica, né Então Choveu Pronto O cara para Quando vai lá descarregar Veja o cara tá lá descansando, né Tomando café Descansando a cabeça, né Pegou transe demais Carga complicada demais Isso, aquilo Os problemas que tem no dia a dia, né O cara não O cara desce daqui de dentro Pega o baldinho que tá aqui atrás E vai lá pra esfregar tanque Sei lá, né Cada um tem Cada um tem seus meios, né Métodos, né E suas ideias, né E eu não dou conta, não Fisicamente Vou falar pra vocês Mas eu não dou conta, não Opa É Tanta de folha que vai cair, né Essas folhas aí O foda delas é que quando Quando chove Elas ficam aí em cima do asfalto aí Isso escorrega pra caramba, né Principalmente pra quem tá de moto Principalmente pra quem tá de moto Perigoso pra caralho E não dá pra quem tá de moto E não dá pra quem tá de moto E não dá pra quem tá de moto Tá no limite, vambora Limite é 50 Fazer essas estradas assim, filmando com a câmera na cabeça, eu acho legal porque Acho legal né, quando eu assisti, que geralmente eu não, eu gravo, faço edição, publico vídeo Mas não é que depois eu vou assistir lá de novo não, fica lá né Mas sempre até eu tava assistindo um que eu tava indo lá pra aquela empresa lá no Baltic né, pra carregar ferro Aí eu coloquei na televisão lá pra assistir né, tipo a imagem grande Achei legal pra caramba né Tipo dá, realmente né, que eu vejo o pessoal que comenta direto aí né, dá quase a sensação que a pessoa tá no volante ali né Estrada apertada, cheia de curva, vira aqui, vira ali, papapá, aquela coisa toda Aqui é 30 né, e eu tô chegando a 40, 50 aqui dentro da cidadezinha E aí, Scania Enquanto eu tô gravando aqui, todo mundo liga né E aí, eu tô gravando aqui E aí, eu tô gravando aqui E aí E aí E aí Stopperhurst Já estamos aqui Está perto agora É cada casa Que chega a dar gosto Os casarão Top Cabina telefônica Da feirão azul Que encolhe Dá uma encolhidinha Bem na borda da estrada Eu estou até vendo Chegar naquele porto ali Que esse vento Abria essa lona Para carregar e tudo mais Nossa senhora Dá até descrença Dá até desânimo Dá até desânimo E é muito caminhão É muito caminhão Indo e vindo Acho que aqui já é Maidstone Acho que é já Luz Uma parte de Mason Essa aqui já Eita Aqui é o Centrin Não Ainda não é o Centrin Mas chegando quase No centro de Maidstone Essa cidade aqui Ela é bem conhecida Vou seguir ali o Waitrose Ali que ele Ele está indo para um lugar Que eu quero ir também Então vou na rabeira dele Acho que eu tenho que virar ali A direita Depois a esquerda Acho que é aqui mesmo Quer ver É aqui mesmo Que eu tenho que virar É o centro é aqui E na frente Vou virar aqui Porque senão por aqui Vai me mandar lá Para a casa do Chapéu Que eu não quero ir para lá E eu não vi nada De restrição aqui Então vou socar a cara aqui Porque bem ali é apertado Meio que estreito ali Mas É nóis Vamos ver lá Se não der A gente trava aí dentro Polícia Já está aí já Só vir aqui E dar o grito É uma viatura lá Para tirar nós ali Que nós estamos travados Acho que aqui não tem restrição Para caminhão Já vira aqui Tio do céu Tio do céu Vai Passa Como assustou O cara anda na roupa A gente está com cabresto Olha só para frente Aí ele só vira a linha esquerda E subiu Bom Vamos ficando por aqui Senão fica Cumprido demais Dijuativo É nóis E mais uma passeada Com vocês Vou deixar ele Sightline Diretamente Da Terra da Rainha A minha é um Maior prazer Levar vocês Ir para dar Essa turistada A bordo Da nossa Catilanga Xenéz Está lá Uma plaquinha Aquele beijo na bunda Galera Até a próxima Mãe Fuma Fuma Obrigado.